Eu sou a Julia Grassi, eu sou aluna de Gradação da Engenharia Elétrica. O meu nome é Valéria Nascimento, eu sou professora do curso de Direito. Eu sou a professora Marta Dallini, atual vice-reitora da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Eu diria para aproveitar ao máximo as atividades extra-criculares que tem, tudo o que vocês puderem aproveitar de eventos de missão científica, empresa júnior, que isso vai agregar muito para a vida profissional e também de amizades para vocês. Vocês estão entrando num ambiente que oferece um universo de possibilidades. Possibilidades de ensino, pesquisa, extensão, inovação, prestação de serviço. Aproveitem cada minuto dentro da instituição. E eu gostaria de dar as boas-vindas, então, aos calouros, aos estudantes que estão retornando agora à instituição, às aulas presenciais. E eu desejo a todos nós um 2022 excelente, que a gente possa, além de estudar, além de trocar informação, também trocar afetos, que a gente estava com saudade já nesses anos de pandemia.